As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da EFV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português. Mais uma sexta-feira, o que significa que estamos aqui na sua companhia para mais uma hora de programação. E esta semana que passou uma semana linda, as temperaturas já estão bem melhores do que aquelas que decorreram no princípio do mês de maio. Por isso, isto significa que coisas boas estão para acontecer, nomeadamente no desrespeito a esta pandemia e esperamos nós em breve estar todos juntos novamente. Mas até lá, estaremos aqui na sua companhia. E hoje estamos de volta com mais uma conversa com e vamos já conhecer quem é o nosso convidado esta noite, que está em Portugal, um artista que hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a música dele. E já estou aqui a levantar o velo de quem se trata, por isso vamos então ficar a conhecer o nosso convidado desta noite, que é... Estamos de tanga, já nada anda, não há o que fazer neste país, estamos de banda, como a se anda, de saúde ao emprego, de ardeiro também é pego, com você feliz, se tudo anda ao contrário, no meu bem. Tantas coisas por fazer, outras tantas por dizer, onde é, vamos parar. Estradas, pontas e barragens, aeroportos e portais, e quem é que vai pagar? Já não comemos, já vem tudo morir, é mais fácil, demais, que ligar. Alvos caros, pois então, homens, laris, filetão, mas quem para, oh mexilão. São papões do nosso país, do banqueiro aos filhos, é justiça, a fruta, a cidade. Somos tarde para canhão, sardinha para tubarão, submarino e a patrão. Estamos de tanga, já nada anda, não há o que fazer neste país, estamos de banda, como a se anda, da saúde ao emprego, de ardeiro também é medo, ou posso ser feliz, se tudo anda ao contrário, no teu país. E de Coimbra para o Canadá, connosco esta noite, Carninho, olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este espaço à conversa com o bailinho português. Como é que está? Olá, boa noite, Paula. Estou bem. Muito obrigado pelo convite. Quero enviar um grande abraço aí para Toronto, para o Canadá. Muito obrigado ao FPTV e ao bailinho português por se lembrarem de mim e por divulgarem o meu trabalho. Enquanto, estou à vossa escolha. Muito obrigado. Carninho, bem, a pergunta que eu faço sempre agora, que eu tenho feito no último ano, infelizmente tem que ser, como é que tem passado esta pandemia, para além do óbvio quanto à sua profissão, quanto a espetáculos e desse género. Apesar que em Portugal já está bem melhor do que aqui do Canadá, não é? Mas como é que tem passado, como é que passou este último ano? Foi um ano complicado. Um ano complicado porque os espetáculos estão completamente parados. Já há mais de um ano, obviamente. Todos os espetáculos foram cancelados. Portanto, quem vive da música, assim como eu, vive momentos complicados. Porque não podemos trabalhar, não podemos fazer aquilo que mais gostamos. Neste momento as coisas estão a abrir um pouco mais em Portugal, as coisas estão a melhorar. Há esperança, talvez este ano ainda se consiga fazer alguns espetáculos, ainda este ano. Mas está tudo a abrir assim muito devagarinho. Portanto, ainda é tudo muito incerto. E já passou mais de um ano e os músicos estão parados. E quem diz os músicos também, os técnicos que trabalham na música, as empresas de som. Portanto, tudo que está no ramo da música está completamente parado e tem sido, de facto, tempos complicados. Carninho, apesar de ser um ano de pandemia, não é? Para si foi um ano muito bom, porque teve a oportunidade de lançar logo um trabalho discográfico. O primeiro. Vamos ter a oportunidade de falar sobre ele. No entanto, vamos saber um pouco sobre do Carninho. Como é que começou esta paixão pela música? Porque já lá vão 28 anos, não é? Desde que anda nesta vida artística, na música, a cantar. Como é que decorreu tudo isto? Como é que soube que era isto que gostava de fazer como carreira? Está bem, Paulo. Isto foi mesmo desde pequenino. Porque eu, com 9 ou 10 anos, já tocava órgão. Comecei a aprender a tocar de teclado. E comecei a tocar nos bailaricos, no grupo da minha terra, que era a Ômega, aqui numa terrinha perto de Coimbra, a Morelos. Comecei a tocar aos 15 anos, como teclista. E, a partir daí, nunca mais parei. Já passaram 28 anos. Tenho passado por várias bandas, obviamente, por vários estilos musicais, bandas de pop, rock, bandas de baila. Já fiz acompanhamento de artistas, pequeninas de tributo, também outros artistas. E, portanto, nunca mais parei. O bichinho da música começou muito cedo, muito cedo na minha vida. Nunca parei, desde os 15 anos. Tive sempre outra profissão, porque em Portugal, para perceber a música é muito complicado. Até que, há 6 anos, esta parte, dediquei-me exclusivamente à música, ao espetáculos ao vivo que dou com as bandas, perdão, o tempo passado. E decidi, realmente, agora, neste momento, lançar as músicas, que tenho guardadas há muito tempo, se eu componho. A letra e a música é tudo a minha autonomia. E, até que, no início deste ano, decidi que estava na altura de, também, me lançar como artista independente e lançar as minhas músicas. Porque, até aqui, tenho ficado sempre em bandas e ficávamos com as músicas de outras pessoas, não é? Portanto, este agora é um passo diferente na minha vida e é um passo que estou a apostar forte. E, já agora que falou do primeiro trabalho discográfico, por que não começarmos já com a apresentação de um dos videoclips, Animal Vaidoso. O que é este Animal Vaidoso, Carminho? Olha, o Animal Vaidoso é uma música engraçada e, ao mesmo tempo, crítica. Para quem tiver a oportunidade de ouvir e ver as minhas músicas, é muito fácil, basta ir ao YouTube. Todas as minhas músicas têm vídeo-a-olido, portanto, basta procurar o canal Carminho. E as minhas músicas têm todas um ponto de humor, crítica social e são músicas que, no meu entender, são diretas ao público, simples de entender. O Animal Vaidoso é uma crítica engraçada àqueles homens que são excessivamente vaidosos. Porque todos nós somos um pouco vaidosos, não é? Mas, hoje em dia, os homens são muito mais vaidosos do que as senhoras. E, então, alguns homens são extremamente vaidosos. E é nesse sentido que esta música surgiu. Portanto, é uma crítica. Por exemplo, aquelas pessoas que estão na vila trânsito e se estão a pentear e a pintar e não prestam atenção ao trânsito. Depois acabam de ter-se um acidente, às vezes. É uma crítica engraçada, com humor, ao Animal Vaidoso, que é o homem que, quando é extremamente vaidoso. Vamos, então, ficar com Carninho e Animal Vaidoso. Pero Pork praこちら Lei da companies Baidoso animal sem trella Caio e Mexicano Passa pela vida como uma passarela E para sair de casa demora uma hora Perfumas, greves e outros rapis Vibreza todo em cor e quase pinte e origem Vai com o animal sem tela Passa pela vida como uma passarela Vai com o animal sem tela Passa pela vida como uma passarela Vai com o animal sem tela Passa pela vida como uma passarela Vai com o animal sem tela Passa pela vida como uma passarela Chega ao trabalho sempre atrasado Porque está atrás e te espelho é baseado Não deixa ver o animal que está do outro lado Que é o animal que está do outro lado Vai com o animal sem tela Passa pela vida como uma passarela Vai todo o animal sem trela, passa pela vida como uma passerela. Vai todo o animal sem trela, passa pela vida como uma passerela. Vai todo o animal sem trela, passa pela vida como uma passerela. Vai todo o animal sem trela, passa pela vida como uma passerela. Oi, eu sou Fernando Ferreira. Para a compra ou a venda de sua propriedade, comercial ou industrial, por favor, me chamem. A minha direita é 416-528-4724. Estarei lá do começo até o fim. Não se esqueça, a real estate é a minha vida. Fernando Ferreira, seu profissional real. Cantinho imobiliário com Fernando Ferreira da Remax Ultimate. Um segmento a não perder, todas as primeiras sextas-feiras do mês durante o seu balinho português. Carminho, também é um animal vaidoso ou isto é apenas a crítica para aqueles que são? Não, não, não sou nada vaidoso. Olha, só não estou aqui de pijama porque se calhar parecia mal, não é? Mas não sou nada vaidoso. Não sou muito natural, gosto de andar vestido naturalmente, sem grandes complicações. Tudo mundo simples, tudo mundo natural, eu gosto de ser assim. Acho que de vaidoso não tem nada. Quer dizer, toda a gente tem um pouco de vaidoso, um pouco de vaidade, não é? Convém, senão as pessoas também andam mal preparadas, não é? Tá, tem que se ter um pouco de cuidado, é verdade. Claro, tem que se ter um pouco de cuidado, mas nada de excesso. Carminho, quanto às músicas, falou que é o autor delas. Gosta então de escrever para além de tocar o teclado. Que mais é que o Carminho tem feito na sua carreira? Compositor, autor das próprias letras, neste caso não é. Até que ponto está envolvido nos temas musicais dos quais tem apresentado? Sim, estou envolvido desde o início ao fim. Portanto, se eu faço a música, as letras, em estúdio, se eu procurar tudo o que é teclado, os acorde-nos, etc, eu tenho teclas, sou eu que gravo, minha voz, obviamente. Obviamente, até os videoclipes sou eu que preduo. Portanto, eu, ao fim e ao cabo, eu tento fazer tudo, do início ao fim. Porque gosto de ter sempre aquela sensação das minhas ideias passarem na prática para aquilo que eu quero. E que se eu vou divulgar em alguma pessoa, se calhar, para já, tenho que pagar essa pessoa. E neste momento, com a crise que está, não podemos andar a pagar, não é? E depois, se eu consigo fazer as coisas, porque eu também tenho uma ação, por exemplo, em teatro e cinema, e também tenho muita gente a fazer videoclipes, portanto, faço tudo. Desde as letras, a música, à música, videoclipes. Muito bem. E quanto ao género da música, já tenho a oportunidade de passar por vários géneros, não é? De rock, música popular, qual é o género que gosta mais de interpretar? Olha, o género que eu gosto mais é música boa. Porque para mim, todos os géneros são bons. Eu tanto que gosto de música popular, como música tradicional, folclórica, pop, rock, samba, tudo. Eu gosto de todo tipo de música, desde que seja bem feito. Porque eu acho que toda a música é bonita, todo o estilo é bonito, desde que seja bem feito. Eu, como passei por várias bandas, desde o popular ao rock, sou influenciado também por isso, não é? Todas as bandas onde toquei e também por aquilo que fui ao vivo ao longo do meu crescimento como músico. E, portanto, eu acho que a minha música, nesse sentido, até é uma mistura de vários ritmos. Portanto, eu tenho músicas pop, tenho música rock e até tenho um tango. Portanto, uma música é o meu estilo, digamos que é uma mistura de vários ritmos, vários ritmos e várias influências que depois são, que são assim como eu pretendo. E eu gosto de apresentar aquilo compondo. Já disse, e na sua biografia eu tive a oportunidade de ler que estas músicas é refletir também a forma, uma forma assim de criticar como vês coisas assim no mundo, no país, nos tempos que vivemos. Tem sido sempre bem recebidas estas críticas, mesmo que sendo assim uma forma musical? Ou já houve alguém que disse, epá, não gostei. Como é que é que o público tem recebido estas músicas assim deste género? Olha, a única coisa que eu posso dizer neste momento é aquilo que as pessoas, que os meus amigos dizem e aquilo que as pessoas dizem nas redes sociais, não é? É que as pessoas gostam muito das músicas, revêm-se nas músicas, que são músicas críticas, têm crítica à sociedade, por exemplo, crítica ao setor político, crítica a alguns comportamentos e costumes nossos. E depois, quer dizer, as pessoas têm recebido e partilham as minhas músicas. É sinal que as pessoas estão a pescar e, felizmente, tenho recebido muitos comentários sempre. As músicas também são alegres, são críticas, mas também são alegres e dão para rir. E os videoclips são muito engraçados. Convido, mais uma vez, as pessoas a ir ao meu canal do YouTube, Carlin, escrever clipes são, em geral, muito engraçados e dão para entender bem as letras. E as pessoas gostam e riem porque é o mais importante nesta época tão difícil para nós, não é? Nós precisamos de um sorriso, de tristezas, já basta aquilo que nós estamos a passar, não é? Bem, e agora chegou a altura, então, Carlin, de vermos este vídeo-clip, o Caluteiro. Quem é este Caluteiro? Pois, tal como o mundo diz, o Caluteiro é aquele que não paga o que deve, não é? Infelizmente, em Portugal há muitos. Não só em Portugal, não em todo o mundo, não é? Em todo o mundo. Em todo o mundo, pronto. Lá está. É mais uma crítica que eu faço àquelas pessoas que... O pior Caluteiro é aquele que até pode pagar, mas não paga. E se ver a pessoa na rua até vir à cara e não enfrenta a pessoa a quem deve o dinheiro, não é? E depois vai comprar carros, vai comprar casas, vai comprar viagens com o dinheiro que não é dele, que é o dinheiro que alguém lhe custou, não é? Esse é o verdadeiro Caluteiro. Infelizmente, a sociedade está cheia de gente assim, cheia de gente assim, sem valores. E está. É uma crítica a um comportamento da sociedade portuguesa e não só. E sem uma é sem Caluteiro. Vamos então ficar com Carni e Caluteiro. Carni e Caluteiro. Caluteiro. ", Caldeiro, pagou o que debes Enganas toda a gente E até dos dados recebes Caldeiro, não tens dor Enganas toda a gente Para alguns és o maior Vives sempre a rir Entre viagens e partir Em praias mulheres à campeão Pagar o teu dinheiro Dizes que és próprio E vives lá E eu é que sou o aldramão Por te pedir o meu dinheiro Não tenho coração Caldeiro, pagou o que debes Enganas toda a gente E até dos dados recebes Caldeiro, não tens dor Enganas toda a gente Para a luz és o maior Caldeiro, caldeiro Caldeiro, caldeiro Paga o que debes Caldeiro, pagou o que debes Enganas toda a gente E até dos dados recebes Caldeiro, não tens dor Enganas toda a gente Enganas toda a gente Para alguns és o maior Quer comprar carro? Contacte a Aracenon Edmonton e fale com José da Costa Que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e JMC Truck Novos e usados Não precisa dar nada de entrada Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados Ao comprar um carro comigo, novo ou usado Você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço Na venda, pós-venda e cada vez que você prestar de mim José da Costa, um burrito na venda de veículos Que para além de ajudar a fazer uma boa compra Faz do cliente um amigo E está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços Aracenon Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East, em Massasaga West TX 905-238-2886 Ou linha direta 416-606-7514 Oficicline é sua companhia de limpeza Se tem trabalho grande ou pequeno, chame 647-991-4590 Garantemos o nosso trabalho Carmin, depois de tantos anos a participarem em várias bandas, conjuntos, outros grupos Ou porquê esta decisão de uma carreira à sola? A decisão partiu da situação do Covid, exatamente Porque nesta situação complicada, tudo parou Eu tive tempo para preparar aquilo que eu já queria preparar há algum tempo Que era o meu trabalho à sola Se não fosse o Covid, há males que o vem por bem Neste caso, o Covid não faz bem a ninguém, obviamente Mas foi uma oportunidade também Porque tive um ano em casa, não é? Que me possibilitou preparar melhor e entrar em estúdio E gravar com mais tempo, com mais cuidado E as minhas músicas Porque se estivesse num ano normal Com muitos espetáculos, como felizmente as minhas bandas têm sempre muitos espetáculos Principalmente no verão Eu não ia ter tempo para agarrar as minhas músicas e lançá-las E neste caso, a pandemia até foi, digamos que, um pretexto Porque estivemos parado, não é? Como estou parado, aproveitei e lancei as minhas músicas neste momento Porque se não fosse isso, se calhar só lançava daqui a dois ou três anos Se calhar nunca lançava, não é? Mas foi assim que correu e olha E ainda bem que o que eu lancei em janeiro Em janeiro porque Se está a correr bem e já tem muitos projetos na manga E se tudo correr bem Se calhar este ano ou no início do próximo ano Até já vai aparecer de novo Carmin, então será este o primeiro ano que haverá Bem, se houver possibilidades Será esta a primeira vez que vai atuar a solo Ou já o fez antes? Sim, com as minhas músicas, sim Com as minhas músicas Vai ser a primeira vez a solo Como eu te disse Eu tenho trabalhado sempre com outras pessoas Com outros colegas, em bandas A tocar músicas de outros artistas E, portanto, isto vai ser uma estreia Vou ser eu Com a minha banda, obviamente Mas a tocar as minhas músicas É aquilo que eu compulso Então isto é quase um renascer, não é? Daquilo que é o carninho Porque agora esta carreira a solo É tudo muito É um bebê ainda, não é? Mas já tem a banda Que mencionou Que o acompanha E para além de interpretar a música Continua a tocar o teclado Outros instrumentos Ou agora dedica-se somente a cantar? Eu continuo a tocar E continuo a dedicar-me ao teclado E ao piano E cada vez mais Acho que cada vez estudo mais Aí está Porque também passo mais tempo em casa E estou-me a dedicar cada vez mais Ao canto e ao piano Sem dúvida Eu, para além do espetáculo vivo Obviamente que Também tenho outras atividades Não é? Dou aulas de música Dou aulas nas creches Jardins de infância Trabalho com idosos também Passo musicoterapia Dou aulas de órgão e piano Portanto tenho outras atividades Para além do espetáculo já ouviu Mas com esta crise Obviamente que Tudo ficou mais parado Porque neste momento Não consigo Exercer Uma profissão A 160 Estou a trabalhar A 80 A 90% Mas nunca parei E nem nunca vou parar E o objetivo é Lançar Lançar agora Os concertos Quando se puder Fazer concertos Fazer concertos Com o Carlinho E mostrar As músicas Ao máximo de pessoas Possível E quem sabe Algum dia não estou aí Também no Canadá Ao caso de vocês Seria um enorme prazer Quem sabe Não é No futuro De certeza Que haverá possibilidades De estar aqui E já agora Quanto a atuações Para Portugal Claro Sabemos que já está parado Já teve oportunidade De atuar Até com os grupos De qual fez parte No estrangeiro Ou só foi em Portugal Olha Infelizmente Nunca saímos De Portugal Por uma razão Nós temos muitos espetáculos Felizmente As bandas Primeiro Tem passado Têm sido Muitos espetáculos Porque eu levo a música Muito a sério Isto não é uma brincadeira De mim Eu levo isto Mesmo muito a sério E empenho-me A 200% Onde eu entro Nunca Já tivemos convites Para tocar Nas comunidades Portuguesas Mas nunca o fizemos Porque Há sempre alguém Que não pode Há pessoas Que têm outros trabalhos Também Outros elementos Das bandas Que têm outros trabalhos É muito complicado Conseguir Entre 5 ou 6 Ou 7 pessoas E todas Poderem Naquele fim de semana Ou naquele mês E ir para fora de Portugal Essa é a razão Porque Nunca tivemos A oportunidade E o prazer De tocar Fora de Portugal Mas agora vai ser diferente Agora já está tudo combinado E a banda está preparada E quando quiser É só chamar o Carninho Ele está cá Está aqui já Feito Ele já diz Que está disponível Tanto o Carninho Como a banda Por isso Quem estiver interessado Em o título Aqui no Canadá Já sabe Poderá contactar E nós De certeza Teremos a oportunidade De o conhecer também Um dia destes Porque aqui no Canadá Ainda está muito mal Não podemos já Ter festas Ou grandes concertos Não podemos ter nada mesmo Mas enquanto isso Temos este espaço aqui E claro Acho a altura De termos a oportunidade De ver aqui Outra música do Carninho Um dos cinco Músicas que foi lançada Agora em Janeiro Uma coisa Muito boa Durante uma altura De pandemia Poder fazer tal De se lançar assim Como um artista A solo E poder lançar logo assim Cinco músicas Ao mesmo tempo Vamos agora Ao Amor no Jardim Aí está Esta Amor no Jardim É daquelas músicas Que a pessoa Para perceber a letra Tem que ver o videoclipo É obrigatório Ver e o videoclipo No meu canal E o tipo Senão não vou entender bem Porque é uma canção Que brinca um pouco Com as canções de amor A música chama-se Amor no Jardim Mas é o amor Um bocado estranho Porquê? Porque Eu lembrei-me Fazer esta música Porque a maior parte Das músicas Que nós ouvimos De todo lado É só músicas de amor E músicas de amor Que falam do amor perfeito Que é a mulher perfeita O homem mais romântico Do mundo E o mais perfeito Do mundo E para mim O amor perfeito Não existe Existe amor sim Mas a perfeição Não existe E portanto Esta música É um bocadinho A brincar Com essas músicas De amor E ao mesmo tempo Para levar-me a mensagem Que o amor Não tem que ser perfeito O amor pode acontecer Como no caso Desta música Quando deveria O dia O que vou entender São duas pessoas Muito feinhas Que se encontram Num banco do jardim E depois se apaixonam Num banco do jardim E acabam juntas no fim Mas não é aquele amor típico Que é a mulher Linda 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 E o homem Que é um espetáculo Que é só romance Não Aqui é um choque frontal São os dois Muito feinhos Não é? Representadamente Já foi assim Bem representadamente E é uma música Que brinca Com as canções de amor Mas tem uma mensagem Forte O amor não é perfeito O amor não escolhe Raças Não escolhe A religião Não escolhe Estatuto social E pode acontecer Entre duas pessoas Que acabaram Se conhecer Num banco do jardim E que até Se acham Uma ou outra Nada bonitas Mas depois Acabam Juntos no fim Porque o amor Vem no coração Não da beleza exterior Vamos então ouvir De que se trata Este amor no jardim Com o Carlinho Vamos a isso Estava sentada No banco do jardim Cheirava a flor Quando me passaste por mim Nem queria acreditar No que os meus olhos miam Queiro meio sem ar Quase perdi os sentidos Canto na minha vida E mulher como quer Enchi-me de coragem E fui ter com ele Pedi-lhe a permissão Para um poema de clamar Sentei-lhe a seu lado E disse o que estava a pensar És feia Muito feia Tens corpo de baleia E cara de sabadeira És feia Muito feia Até me parece mal É tudo bem e tribunal Não fico em ser resposta Não fico em ser resposta De amor Muito menos de paixão Pediu-me para que terás Que me queria ajudar Pôs sua mão no coração Que não parava de palpitar Olhou-me bem nos olhos Entrou-me a pensar Fiquei no meio com o fogo E não estava a colocar Minhas mãos estão os lábios E as ruas estão lá Quando estas se tocaram Ele disse-me a sussurrar És feia E não estava a pensar Muito feio Tens corpo de redção E cara de bichana És feio Muito feio Não quero acreditar Na realidade de gritar És feio Muito feio Tens corpo de redção Vitória de bichana Estranho Porto fraco Não quero mudar Mas de vontade de olvidar És feia, muito feia Tens corno de malém E cara de sabadeia És feia, muito feia Até parece mal É muito pai e tribunal És feia, muito feia Tens corno de malém E cara de bichana És feia, muito feia Não quero acreditar Mas de vontade de olvidar Fundada em 1952, Leona Local 183 É o maior sindicato da construção civil da América do Norte Com mais de 50 mil membros na GTIM O sindicato que protege os seus membros e familiares Leona Local 183 Tinto ao poder Carninho, este amor no jardim Já agora que estamos a falar sobre isto Estas músicas, esta letra escrita pelo Carninho Talvez assim, eventos que lhe aconteceram assim mesmo Experiências pessoais Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver Como te disse há pouco É mesmo uma crítica Engraçada Uma paródia Sobre as canções de hambúrgueres Entendes isso? Carninho Quais os planos para 2021 Ou quais os objetivos Para uma carreira Que já lá vão 28 anos, não é? Mas é agora esta carreira a solo Está a começar Quais os objetivos do Carninho? É divulgar ao máximo de pessoas A minha música E felizmente está a correr bem E tenho que agradecer A rádios portugueses E rádios das comunidades Rádios e televisões Assim como vocês Que estão a dar a oportunidade De divulgar o meu trabalho Diretamente para o Canadá Tenho que agradecer muito A rádios e às TVs Principalmente ao Nemeio Que estão-me a ajudar muito Os planos que eu tenho para este ano É divulgar O meu trabalho E começar já a entrar em estúdio Ou mais que bem vou entrar em estúdio Vou começar a gravar já as músicas Para o próximo álbum Que há de sair No final do ano Ou no início do próximo ano Especivelmente este ano Ainda vai sair um, cinco ou dois Mas depois o álbum completo Ou no final do ano Ou mesmo no início do próximo Já vai sair Por isso eu não vou parar Vou estar a semear as minhas músicas E a espalhar De um país e pelas comunidades Para o máximo das pessoas ouvirem E espero que as pessoas gostem Por isso este início Está a começar muito bem Porque ainda agora lançou Este primeiro trabalho Já está a preparar o segundo Muito bem Está a decorrer Muito, muito bem Carninho Antes de terminarmos a nossa conversa Uma pergunta que eu faço Sempre aos nossos convidados É Numa só palavra Quem é o Carninho? Para além do artista Quem é o Carninho? Um sonhador Muito bem E acha que este sonho Está-se a concretizar Da maneira que sempre sonhou? Não é da maneira Que eu sempre sonhei Porque infelizmente Não podemos ter o espetáculo ao vivo Se pudéssemos ter o espetáculo ao vivo Isto iria ser mil vezes melhor Porque nós fazemos as músicas E eu falo para o mundo Para poder apresentar ao vivo E ao vivo é que nós sentimos A reação das pessoas Vemos os sorrisos No resto das pessoas Porque eu adoro Eu gosto muito de compor Mas o que eu gosto mesmo mais É de atuar E de fazer o espetáculo ao vivo Estar com as pessoas Eu sou uma pessoa que gosta muito De conviver Estar com as pessoas Ou ouvir o que as pessoas têm Para dizer Estar em contato com o público E essa parte faz muita falta Muita falta mesmo Mas esperar por dias melhores Que virão de certeza Vamos então chegar aqui Ao fim da nossa conversa Mas antes de terminar Carminho Vamos aqui apresentar O de Tenga O que é este de Tenga? Estas músicas Eu vou ser sincera Adoro os nomes Adoro os ver Eu que já tive a oportunidade De os ver E são cada vez melhor Não é? Aquele amor no jardim Realmente muito engraçado E de que se trata agora Este de Tenga? De Tenga É o estado em que está O nosso Portugal Nós estamos de Tenga E qualquer dia Já nem de Tenga estamos Qualquer dia estamos nus Porquê? Porque estamos sem dinheiro Não é? Estamos sem dinheiro Porque infelizmente Temos uma classe política Que nos deixa de Tenga Que nos deixa sem nada Onde os ricos cada vez Estão mais ricos E os pobres cada vez Estão mais pobres E então Quem paga sempre o mexilhão Que é aquele mais pequenino Que somos nós Porque os que têm dinheiro Cada vez têm mais dinheiro E mesmo em tempo de crise Cada vez estão mais ricos E nós somos os pequeninos Que estamos de Tenga O Tenga exatamente É uma canção que fala É um tango É engraçado Porque de Tenga Bem, mas antes De passarmos ao ver Eu o Clip Eu tenho que deixar Temos que terminar A nossa conversa Carninha aqui Com uma mensagem mais positiva E depois passamos ao ver Eu o Clip Por isso esteja à vontade Aqui as nossas câmaras Estão disponíveis Para deixar a sua mensagem À comunidade aqui no Canadá Que um dia de certeza Terá a oportunidade de o conhecer Esteja à vontade A mensagem que eu posso dizer É que neste momento Temos que ter esperança No futuro E melhores dias virão E com certeza Daqui a uns tempos Daqui a uns meses Vamos estar todos mais felizes Com certeza E quem sabe um dia destes Vamos estar todos juntos Que eu E vocês Muito bem Carlinho Foi um prazer tê-lo aqui connosco Em mais uma conversa Com o bailinho português E agora para nos despedirmos Desta conversa Vamos ficar então com De tanga Estamos de tanga Já nada anda Não há o que fazer neste país Estamos de banda Como a seranda Da saúde ao emprego Da ardente a minha pele Com você feliz Se tudo andou por trás O meu bem Tantas coisas por fazer Outras tantas por dizer Onde é que vamos parar Estradas, fontes e barragens Para o porto se portar E quem é que vai pagar Já não comemos o fio Já vem tudo morir É mais fácil De mais Do que viado Alvos carros Hoje então Homem de mariscos De leitão Mas quem para Com o mexilhão São papões No nosso país Do banqueiro Ao juiz É justiça A bruxa Seu rá Somos carne Para canhão Sardinha Para tubarão O marido É a patrão Estamos de canta Já nada anda Mas não há o que fazer Neste país Estamos de banda Com uma ciranca Da saúde ao emprego De arder-te a minha pele Ou posso ser feliz Se tudo andou por trás No teu país Os reis dos descobrimentos As cravelas e tormentos Os salários Sem tormentos Com o povo bem confortável As armas são o grau Há pedidos Por todo o ar Tanto pobre Tanto rico Tanta gente sem penito O que resolve É o bairro do Larico Para alegrar esta gente Antes que fique doente Neste país Que é possível Estamos de canta Já nada anda Não há o que fazer Neste país Estamos de banda Com uma ciranca De saúde ao emprego Poder ter medo Não posso ser feliz Se tudo andou por trás No meu país E depois desta conversa agradável com o Carlinho Chegou a altura de recordarmos E o que é que a gente vai recordar esta semana? Vamos aqui recordar o dia 13 de maio Este dia em honra de Nossa Senhora Que todos os anos é celebrado Com uma peregrinação Até Mary Lake Em King City Centenas de pessoas de fé Fazem esta peregrinação Esta caminhada Vários pontos da cidade Ou seja, de Toronto Brampton, Mississauga Fazem esta caminhada Até Mary Lake Onde lá depois há a missa Também há uma precisão das velas Claro, este ano Devido à pandemia Não foi possível Mas o bailinho português Aqui vai ter as imagens Que recolhemos Ao longo dos anos Por isso vamos todos Até Mary Lake Cobra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Desse olhar Cure-me as feridas E a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho A verdade e a vida Somos peregrinos Juntos com a nossa Mãezinha do céu Ela nos aponta a direção Que é o seu filho Que é o seu filho Jesus Também Jesus disse Ninguém vai ao pai Se não por mim Acompanhados de Maria Nós vamos Caminhando para o céu Até Jesus Cristo Nosso Senhor Que nos revela O nosso Deus Pai De misericórdia Cheios de fé Continuemos a nossa procissão Vamos caminhar Com as nossas velas acesas A vela acesa Representa A nossa fé Com a luz E a força Do Espírito Santo Que nos aquece E nos ilumina Cada vela acesa Representa Uma alma Orante Uma alma Cheia de fé Tudo isso Nós queremos Deus Esse gesto Tão bonito Que fazemos Da nossa procissão Testemunhando A nossa fé De cristãos católicos Acompanhamos A nossa mão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Te guarde O nosso pregoso Te honra Em todas Na sua Cabe Mãe de Deus Mãe querida Consagrate O nosso amor Arrivamos Mãe querida Mãe querida Mãe querida Consalhar-te o nosso amor Adivindos, Mãe Maria Consalhar-te o nosso amor De joelhos aos vossos pés Estendem a nós vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração Para a minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração Para a minha vida Ai, do meu destino Do meu carinho Cuide de mim Cuide do meu coração Para a minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração Para a minha vida Ai, do meu destino Do meu carinho Cuide do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração Minha Santa, eu confesso Muitas vezes eu me esqueço De viver Quando penso em loucuras Sei que és tu que me ajudas Sei que és tu que me ajudas A vencer Virgem mãe tão poderosa Trago comigo uma rosa Para te dar Vou te agradecer por tudo E pedir-te para não me abandonar Rezo em foco E meu tempo ouro Cuida de quem tanto adoro Para mim E protejo os meus Mãe, mulheres aí o teu filho Vem forte Salve Regina Salve Regina Glória pro nobis Maria Salve Regina Salve Regina Glória pro nobis Maria Oh Fátima Adeus Virgem mãe Adeus Ó Fátima, adeus Vija em Mãe, adeus Ao deixar-nos Mãe de Deus Viva sempre em almas de grito imortal Ó Fátima, adeus Ó Fátima, adeus Vija em Mãe, adeus Boa noite, Mãe Mais uma salva de palmas à Nossa Senhora, bem bonita Que ela merece a nossa mãezinha Minha mãe Ó Fátima, adeus Ó Fátima, adeus Ó Fátima, adeus Ó Fátima, adeus Minha mãe Ó Fátima, adeus Minha mãe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Maria Boa noite Boa noite Minha mãe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL